MECIE MECIE família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, morreu o jornalista Emanuel Malaquias, diretor da rádio Despertar, Arlindo Macedo surpreendido com seu nome numa das listas candidatas às eleições na AIDA, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai e a família? Segundo escreve aqui o site, Lilo Posta News, é isso mesmo, morreu o jornalista Emanuel Malaquias, diretor da rádio Despertar, é patriste, morreu a vítima de doença em Luanda, o jornalista Emanuel Malaquias e diretor da rádio Despertar, informou ao Lilo Posta News, a fonte familiar, com mais de 20 anos de experiência, Emanuel Malaquias formou-se em comunicação social pelo Instituto Superior da Comunicação de Lisboa e até a data presente exercia o cargo de diretor, né, geral da rádio Despertar, né, mesmo sentimento de pesar, quer seja para a UNITA, quer seja para as familiares e lutado de Emanuel Malaquias, mas, epa, nosso sentimento mesmo de pesar, e a nosso canal MSTV, damos as nossas condolências ao senhor, ok família? Então, sem mais brublas, sem mais de longa, vamos aqui para a outra notícia. E a família, segundo escreve aqui o site, também Lilo Posta News, Arlindo Macedo, surpreendido com seu nome numa das listas candidatas a eleições na AIDA, tá a entender? E as eleições da Associação da Imprensa Desportiva estão envolto em polêmica, a suspeita de irregularidade com a população votante e o pagamento das cotas na data limite acrescenta-se à volta da presumível inscrição numa das listas concorrentes do nome de Arlindo Macedo, vice-presidente cessante da mesa da Assembleia. Depois de ter se mostrado desapontado com a forma como tem sido gerido o processo eleitoral da Associação de que um dos membros fundador, Arlindo Macedo não conseguiu esconder a insatisfação com o facto de ter sido inscrito para uma das listas concorrentes sem o seu consentimento. Um desabafo com os amigos, Arlindo Macedo disse que está surpreendido pois não foi tido nem achado pelo concorrente da lista A. Ninguém falou comigo, nem sei como é que o meu nome está a ser associado a essa lista, tá a entender? Interrogou-se a perplexo Macedo, né? Um posto recente publicado nas redes sociais, o experiente jornalista deixou claro o seu descontentamento nas seguintes palavras. Salvo cada vez menos excepções, uns apressados em impor-se e obterem reconhecimento à força, convencido de grande prosa e desempenho profissionais e de pouca receptividade e humildade, mas gananciosa de posse e de tomada de posse como dirigentes da Associação de Classe, sem suficiente tempo nem folha de serviço, escreveu para em seguida anunciar a sua saída dos órgãos diretivos da AIDA. Estou de saída e continuarei sendo ainda o decano, mas com cada vez mais desgosto por ver o estado numa classe em que formei, como tanto ainda aqui, um passado digno do jornalismo angolano, mesmo no bom começo da sua pluralidade, hoje menos bem usado e representada. Desabafou Arlindo Macedo. Mas a que estará por trás desta luta? Desenfrentada a cadeirão da AIDA, né? Isso é uma pergunta, né, família? O que se sabe, além da visibilidade do protagonismo dos dinheiros da Associação, é o principal motivo que tem motivado a guerra entre os jornalistas desportivos. Fonte Lilo Posta News. Ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Se você curteu e sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, vocês não sabiam saber perder nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de santos, para aprender a família neto, a família de gelo que continua, os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia, está na descrição dos nossos vídeos, inscreva-se para a opinião que é muito importante. Até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga.